Fazendo os testes aqui do MK4 e do Pedro Ferreira Essa aqui é a placa número 1 dele, tá? Ele pediu pra ligar o equipamento aí com 30 volts simétricos Já tá com a corrente de repouso ajustada aí pra 50 miliamperes Vou ligar aqui a placa do clipe Ela já sinaliza Eu liguei agora porque se eu colocasse antes Influenciaria na corrente de repouso, tá? Então vamos fazer alguns testes aqui com essa placa E ver como ela se comporta trabalhando com 30 volts simétricos, tá? Aproximadamente Vou subir o sinal aqui pra ver como é que fica Vamos botar aqui Subir Sinalzinho de 1 kHz Sinal de 1 kHz aí, gente Tá vendo aí? Perfeito Cefamento Bom, deixaram o cefamento, o que acontece? O LED Vermelho aí Se apaga, tá? Eu vou tirar do cefamento Ele vai apagar Então, gente O amplificador tá Beleza, né? Vamos fazer um outro teste com ele aqui Vamos fazer um teste de onda quadrada É onda quadrada Perfeita Ok Vamos fazer aqui Onda triangular Muito legal também Placa número 1 do Pedro Tá ok Vou fazer um teste com áudio E em seguida aí Começar o teste da segunda Pessoal O teste da placa número 1 Isso é espetacular Vamos fazer um teste com áudio Espetáculo de amplificador, viu? Esse aí, gente É o MK4, tá? Só que esse aí já tem dono É do nosso amigo Pedro Placa número 1 MK4 V8, tá? Qualidade excepcional de áudio Aí, Pedro Sua placa já está liberada, tá? Vai para o processo agora de limpeza Vamos testar aqui a segunda placa aí Do nosso amigo Pedro Ferreira MK4 aqui, tá? Subindo o sinal Ok Cefamento Dando pau na máquina Aí o indicador de clipe, ele acende Tá No limiado do cefamento Aí Baixando um pouquinho, o que acontece? Ele sai fora, tá vendo? Entrou no cefamento Entrou no cefamento Ele indica logo Saiu Ok, ó Não é, pessoal? Cefou Saiu Cefou Saiu Vamos fazer agora Um testezinho com Onda quadrada Onda quadrada aí Perfeita Onda quadrada Vou dar uma abertura aqui Para a gente ver Vamos fazer onda triangular Vou dar uma olhada Onda triangular Muito legal, gente Tá muito bom esse amplificador Viu? Esse aqui, gente É o O MK4 Verdadeiro, tá? Esse aqui Com certeza É show de bola Vou fazer um sweepzinho de frequência Para a gente finalizar esses testes, tá? Vamos lá, gente Senoidal Subir o sinal Fazer um sweepzinho Então, o amplificador Tá joiado Bom amplificador, gente Que aproveitem a promoção Compreendo duas placas aí Você vai ter direito A ter 30% de desconto Em qualquer outro amplificador Que porventura Venha estar à venda Ou ser desenvolvido É só avisar para a gente, tá? E vocês vão estar levando a máquina Quente, tá? Últimas placas do MK4 Eu espero que vocês possam aproveitar E vamos agora em seguida Ouvir um sonzinho aqui Da placa número 2 Ok, gente? Um abraço Aí, Pedro Sua segunda placa, tá? Testado de áudio agora A qualidade desses sons Fantástico, viu? Muito bom, viu? Olha os detalhes da música Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, menina que vem E que passa No doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado É mais que o poema É a coisa mais linda Eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ficou jóia essas duas placas Ficou muito bom o som Excelente qualidade A distorção harmônica Com certeza está bem pequena mesmo Dentro dos padrões Desse amplificador E aí, pessoal Esse é o MK4, tá? O verdadeiro amplificador Que realmente Vai fazer Uma grande diferença Aí no mercado Porque está saindo de linha Caso vocês queiram Aproveitem aí As últimas placas E Estamos juntos aí Qualquer coisa Precisando É só falar comigo aí, tá? Aquele abraço, pessoal! O Aaaah Obrigado.